Hoje um videozinho mais sério aí pra vocês, pessoal. A gente vai explicar por que a gente fala tanto no início dos vídeos, antes de começar o vídeo em si. E por que é tão importante ter esse apoio de vocês. Então, o que tu acha de antes da gente começar a gente falar o que é tão importante e depois a gente ir dissecando? Por exemplo, sigam nossas redes sociais, muito importante. Exato. Marroxinha também. É muito. Vamos lá, gente. Porque é muito estranho, meu. Porque o canal do YouTube tá cada vez tendo views melhores, só que tá baixando as minhas views na Twitch. Sim, as minhas também. E nas redes sociais tô perdendo o seguidor, tá ligado? Então é muito importante ter esse apoio de vocês. A gente sabe que tem sempre gente nova aqui entrando no canal. E a gente pede pra que vocês, tu que seja novo aí no canal, se inscreva. Se não é inscrito ainda, ative as notificações. Mas saiba e lembre-se que aqui no Quarto dos Gêmeos tem vídeos novos todos os dias às 18 horas. E lembrando, gente, é um conteúdo mais nichado, né? A gente fala muito sobre literatura escrita aqui. Então é muito importante esse apoio pra gente continuar, cara. Porque querendo ou não, é desgastante muitas vezes fazer conteúdo todos os dias. É muito desgastante. A gente gosta, cara. A gente sempre gostou, assim, de ter o nosso diferencial no trabalho mesmo, né? Mas, cara, desgasta demais. Sim, e como tu falou, né? Desgasta muito. Porque, assim, não é simplesmente um vídeo que é só corte. É. Provavelmente o de hoje vai ser só corte, né? Mas, geralmente, eu faço uma ediçãozinha mais elaborada, né? Faço as transiçõesinhas. Mas eu faço, ah, a gente começa a falar de um negócio, eu ilustro. Tem que ter um videozinho, eu boto o videozinho. Depois eu baixo. Muitas vezes, né? Tem que ter pesquisa por trás desse negócio. Então, aí daí eu tenho que baixar um videozinho ali que eu deixo. Daí eu vou baixando as imagens. Ah, a gente falou do King, por exemplo. Uma imagenzinha do King. Ah, fala de tal livro. Baixa a imagem do livro específico. Bota pra ilustrar pra vocês o que a gente está falando. É, que é o estímulo visual do que a gente está falando pra prender no vídeo, né? Cara, é várias nuances, assim, que acabam dando muito trabalho no final. Então, também tem a Amazon. Ajuda a gente comprando qualquer coisa pelo nosso link da Amazon. E a gente já vai falar por que isso é tão importante. Mas, primeiro, vamos começar falando do Clube dos Canais. É, esse é o mais importante, gente. A gente, pra quem não sabe, o canal foi hackeado há uns seis meses atrás, talvez. A gente conseguiu recuperar ele. Então, não, acho que faz mais tempo, faz mais tempo. Já vai fazer um ano. É. Já vai fazer um ano. Mas a gente ficou uns cinco meses com o canal. Não, acho que já fez um ano, na real. A gente já ficou cinco meses com o canal parado. Assim, o YouTube demorou muito pra nos entregar esse canal. Ele tinha 190 mil inscritos na época. E, nossa, a gente perdeu muito alcance, cara. A gente, pra vocês terem uma noção, gente. A gente posta vídeo todo dia, né? Então, a moral é o alcance cada vez crescer mais. Antes do canal ser hackeado, a gente tinha 75% a 80% de recomendação do nosso conteúdo pelo YouTube. Hoje em dia, cara, a gente, quando chega a 40%, é muito. É, e quando a gente recuperou o canal, tava o quê? Nem 10% ainda. É, nem 10% de recomendação. Então, a gente foi aumentando, né? Com esses vídeos todos os dias. E, bem dizer, a gente teve que começar do zero o canal, meu. Eles só entregaram um canal com 190 mil inscritos. A gente teve que viralizar mais um vídeo pra poder dar certo. Cara, foi muito chato, sabe? Bah, o YouTube, né? Eles deletaram o nosso canal. É, a gente perdeu um monte de vídeo legal que a gente tinha também. E aí, o que que acontece? Por que é tão importante o clube dos canais? Porque, assim, ó, pra quem não sabe, o YouTube funciona da seguinte maneira. A gente tem que... A gente recebe por AdSense, que é o... As propagandas, né? E a gente tem que fechar 100 dólares num mês. Pra conseguir tirar esse dinheiro. 100 dólares ou mais. Só que, muitas vezes, a gente não consegue nem tirar os 100 dólares, tá? Postando vídeo todo o dia. Trabalhando todo dia. Gravando, né? Editando, postando, fazendo thumb. Fazendo thumb. Todo dia. Todo dia, cara. Fazendo CEO de vídeo. A gente não chega nos 100 dólares. Ou seja, a gente trabalha um mês de graça. Igual, cara. 100 dólares, assim, pro trampo que a gente tem e que é o nosso trampo, isso vai dar o quê? Quando vem esse dinheiro, cai no banco. Só que o banco come boa parte dele, tá? Não chega nem 500 reais. Se entrar, tipo, 100 dólares. Então, tipo, pô, 500 reais ajuda muito com as nossas contas. Só que aqui é o lugar onde a gente tá trabalhando mais. Então, a gente vê, assim, se vê vivendo disso, né? Cara, e pra quem nos conhece, né? Mas pessoal, assim, sabe que a gente respira nosso trabalho, mas a gente só fala disso. Então, quem puder, cara, seja membro do canal. É por apenas 6,99. Tem um monte de regalia aí pra ti. Tu vai participar de leituras coletivas com a gente, grupo do Telegram. A gente vai fazer discussão em lives exclusivas aqui para os membros. E é só 6,99, tá? É muito importante, certo? Porque, assim, ó. A gente tem esse dinheiro que a gente ganha do AdSense. Então, mais os membros, né? O dinheiro dos membros, ele fica junto. Não um dinheiro à parte, entendeu? Então, ele fica junto. É 6,99 reais. Então, tipo, transfere isso pra dólar. Dá um dólar e pouco. Um dólar e vinte. E aí, tem boa parte que o YouTube pega pra ele também, né? É, o YouTube fica com uma partezinha. E aí, a gente vai complementando aí a nossa receita mensal com isso. Então, é muito importante que a maioria das pessoas aí que nos assistem todos os dias, apoiem. Porque vai ser uma garantia de que a gente vai receber dinheiro todo mês. Mas, cara, a gente pode abrir aí a página de ganhos pra vocês, pra vocês verem que esse ano, em momento algum, acho que só quando viralizou o vídeo lá, mas tirando esse mês, a gente não fechou cem dólares em nenhum mês. É verdade, cara. Ficava tudo noventa, oitenta. Então, tipo, a gente trabalhou aí um mês de graça e tirou dinheiro do outro. Trabalhou um mês de graça e tirou o dinheiro do outro, né? Então, é tipo, cara, tu se imagina trabalhando assim? É bem complicado, cara. E é dinheiro, tipo, pra pagar a nossa conta de luz. É. Porque normalmente a gente usa esse dinheiro do YouTube, né? Pra vocês verem, cara. Porque não é fácil, meu irmão. É até bem difícil. Mas é o que a gente gosta, né? É, não. A gente gosta demais. Aí a gente não vai parar de fazer isso. Mas é só explicando pra vocês. É um vídeo mais pessoal mesmo. E aí, pra vocês verem, né? Tipo, ah, às vezes tu pensa, ah, não, mas os caras ganham bem no YouTube. Cara, não ganha. A gente não ganha. A gente não ganha mesmo. A gente faz por amor, por querer crescer e por querer divulgar nossos livros, por exemplo. Uma maneira de tu nos ajudar é comprando os nossos livros na Amazon, né? É uma renda bem passiva que a gente tem. É, muito passiva. Imagina, cada livro é 5,99 na Amazon. A gente ganha 70% disso só. Então, mas é uma maneira de tu ajudar nos trabalhos também. Lendo no Kingdom Unlimited, né? E o mais importante mesmo é divulgação, cara. Divulgação. Divulgação é essencial. E aí que entra a parte das redes sociais. De nos seguir nas redes sociais. Porque com isso, tu vai estar ajudando o nosso engajamento por lá. E, cara, uma coisa que nos ajuda muitas vezes, hein? Nos meses, são as publis editoriais. Então, a editora vai e, querendo ou não, ela estuda, cara. Estuda o engajamento do canal, o engajamento das redes sociais, o engajamento da Twitch. Então, eles vão pegar e vão olhar tudo, assim. Porque no nosso Media Kit, por exemplo, está disponível aí no meu site, no evzl.com. Tem lá público para todo mundo ver, sabe? Vai ver ali em termos de valores, quanto que a gente cobra. Mas também tem, tipo, separado, sabe? Tipo, tu pode, ah, quero fazer só redes sociais. Quero fazer só um vídeo no YouTube. Quero fazer só com o Unifrido, só com o vzl. É, sim, tem os valores separados. Então, é bom ter um engajamento nas redes sociais por causa disso, né? Vamos falar, pô, o engajamento desse não é só bom no YouTube também. É lá no Insta, pô, vamos lá. Vamos fechar essa publizinha aí com eles. Então, por isso que é legal, tipo, tudo que a gente postar, comentar, curtir. É engajamento, gente, engajamento é essencial. Seguir no Twitter também, trocar ideia por lá. Eu estou bem desmotivado com o Twitter. Ah, eu também, eu estou bem afim de excluir o Twitter. Mas não é por causa de engajamento, é por causa da toxicidade mesmo, da rede. E, cara, o link da Amazon. Nossa, o link da Amazon ajuda muito. Vocês não têm noção, cara. Cada compra que vocês fazem na Amazon, a gente ganha 10% desse valor se tu comprar pelo nosso link, tá? Então, já deixa o nosso link salvo nos teus favoritos. Tipo, não vai estar ajudando uma pessoa, mas vai estar ajudando duas, cara. Porque a gente divide tudo que a gente ganha. Exatamente, não. Tipo, pensa que, por exemplo, no YouTube são 100 dólares que a gente recebe no mês. Só que é para duas pessoas, tá ligado? Ou tu se veria vivendo com 500 reais, tipo, tu e, sei lá, outra pessoa que tu vive junto? 500 reais e 250 para cada um no mês. Não paga nenhum mercado. É, não paga nosso mercado. Nosso aluguel aqui é caro também, é muito caro nosso aluguel. É a gente que paga, meu. Ninguém paga para a gente, né? Não tem apoio financeiro da família, nem nada. Se alguém acha que a gente tem, não tem, cara. É nós dois, que não sabem, já tem quase 30 anos aí, meu. Tem 28 anos, não parece. Mas a gente está vivendo em São Paulo aí, né? Querendo viver do nosso sonho, estamos conseguindo. E vocês podem apoiar também através da Amazon. O cara sempre se lembra do nosso link, já deixa nos favoritos. Então, ah, mas eu vou comprar 10 reais. Cara, um real que entra para a gente. Já ajuda muito. Entendeu? Até mesmo se for sentar, for comprar uma bolachinha só pelo meme mesmo, já ajuda, velho. A gente vai ganhar 10% disso. Exato. E aí, qualquer coisa, acaba, ah, quando tem Black Friday, Book Friday, o que mais vai ter agora? É, vai ter na Black Friday, vai ter assinatura do Kingdom Unlimited. Se puder fazer isso, eu não sei se vai ser por 1,99, se vai ser de graça. Mas, cara, cada assinatura a gente vai ganhar uma boa comissão também, velho. Então, já vai fazer toda a diferença do mundo. E, cara, não é a pouca comissão para assinatura, é bastante. Então, imagina, sei lá, se... Da média de mil pessoas que assistem o nosso canal, se mil pessoas assinarem. Meu Deus, cara. Nossa, seria muito bom. Dá para a gente guardar a grana para, futuramente, entrar num apartamento, sei lá, cara. As coisas que a gente está planejando aí para o nosso futuro, sabe? Seria bem legal, bem legal mesmo. Então, é um vídeo só falando, assim, qual que é a situação e por que apoiar. É um vídeo sendo bem transparente com vocês. A gente falou até valores aqui, cara. Então, não é, tipo, não é... Não estamos pedindo, né? Ai, ajuda, ajuda, a gente só está explicando porque é tão importante. Tu que está na dúvida e, pô, será que eu apoio os guris? Será que eu não apoio? Cara, eu acho que seria legal se tu está aqui todo dia, tu vai ter uma interação ainda mais próxima, sendo membro, nos seguindo nas redes sociais e tudo mais. Sabe, cara, todo dia, mano. Todo dia, vídeo, edição, vocês veem, né? Pô, teve um dia que eu postei dois vlogs seguidos, cara. Sim, meu Deus, cara. Dois vlogs seguidos, meu. Dá muito trabalho editar vlog. Vocês vão ver, tem um vídeo que eu estou fazendo agora, super especial. Estou usando três programas diferentes para editar. É o Adobe After Effects, o Adobe Premiere e o Sony Vegas, né? Eu uso os três programas para fazer o vídeo. Então, é muita coisa, cara, muita coisa. Geralmente, quando é vídeo com publi, editorial, nossa, aí eu me puxo demais. Faço até book trailer, entendeu? É muito diferenciado o nosso trabalho, meu. A gente dá sangue e dá alma e é porque a gente gosta de fazer isso. E a gente não quer parar de maneira alguma. Exatamente. Então, a gente vem só falar com vocês aí, né? Vem falar como que é a nossa situação e porque seria importante vocês apoiarem. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Aquele esquema, né? Deixa o like, comenta, engaja o vídeo para ajudar. Compartilha com os teus amigos que assistem a gente também. Forte abraço. E até mais.